Às vezes a gente precisa explicar uma piada. Eu sei, piada boa é a piada que não precisa explicar. Mas às vezes a piada tem uma mensagem tão legal, tão importante, tão interessante, que a gente precisa explicar a piada para quem não entendeu. Você sabe o que é Vanilla.js? Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, mas está na hora da gente falar desse assunto de novo. Vanilla.js é o framework JavaScript. O mais leve, o mais rápido, o mais performático de todos. E ele tem tudo o que você pode querer num framework. Eu vou abrir o site aqui para você ver. Vanilla.js, é esse aqui. Vanilla-js.com Está aí, Vanilla.js é um framework rápido, leve, cross-platform, para construir aplicações JavaScript poderosas e incríveis. E aqui tem o builder do Vanilla.js. Então você pode escolher aqui quais funcionalidades você quer. Então aqui está marcado o core functionality, você não pode desmarcar. E aí você pode vir aqui e escolher quais dessas você quer. E aqui embaixo tem informações aí, etc. Então vamos lá. Eu vou querer trabalhar com AJAX, eu vou querer trabalhar com DOM, eu vou querer trabalhar com sistema de eventos, eu vou querer trabalhar com animações em uma biblioteca de arrays. Olha só, o meu código tem zero bytes, o código que eu tenho que baixar. Se eu mandar baixar aqui, ele vai baixar um arquivo, inclusive. Olha aí. Aguardando, está baixando. Muito bom. Vou abrir esse arquivo. E veja aí, zero bytes. O que é isso, afinal de contas? É uma piada. O sujeito está dizendo o seguinte, se você precisa dessas coisas aqui, um sistema de eventos, DOM para encontrar elementos no seu documento e fazer traversing através desses elementos, encontrar via seletores, AJAX, para você poder requisitar coisas em background, etc. Você não precisa de nada. Então o Vanilla.js é uma piada, não é um framework, ele não existe e tal. A ideia é, já que você quer tanto usar um framework, usa esse aqui que é mais leve do que todos. E aí aprende do jeito certo e tal. Tem até uma outra piada aqui embaixo que ele diz assim, olha só, coloca esse script aqui durante o desenvolvimento. Esse aqui é o jeito de você, em desenvolvimento, incluir o Vanilla. Agora, quando for para a produção, o jeito certo de incluir o Vanilla é esse aqui. Olha só. E aí ele está dizendo, é isso mesmo, sem código. Vanilla.js é tão popular que os navegadores já carregam ele automaticamente, já faz mais de uma década. E aqui embaixo ele dá um monte de exemplos, mostrando como fazer as coisas usando o Vanilla. Eu queria dar um exemplo, escrever um pouquinho de código aqui, para não perder o costume. Então, vamos escrever algum código aqui, olha só. Um HTML. Um HTML. Um HTML. Aqui eu vou colocar uma classe ShowRide nesse cara. Vamos botar aqui um H1, desse jeito. E aqui eu vou colocar uma classe também, assim. Opa, aqui o ID. Eu vou colocar um número no ID, né? E vou colocar mais de um desse. E vou colocar mais de um desse. Aqui pus dois, olha só. É. Aí. Então, está aqui meu HTML, tá? Ele tem três itens. Ele tem linkzinhos ShowRide aqui, para mostrar os itens, né? Vamos escrever um pouquinho de CSS. Meu CSS vai fazer o seguinte, ponto ShowRide. Vai ter display none. O ponto toggler. Vai ter display block, só para os links não encapalarem. E aí, você entendeu que eu estou escrevendo do jeito, mais rápido possível aqui, não caprichado. E o ShowRide ativo vai ter display block. Assim. Então, tendo feito isso, olha lá. Meus elementos sumiram, não é? E aí, se você está acostumado a usar jQuery, você sabe fazer. Eu vou escrever com jQuery aqui esse código. jQuery CDN. minifield. Minifield. Você está acostumado a fazer assim. jQuery, uma função. Opa. Aqui. O que vai fazer? .toggler. .quick. Uma outra função. que vai dar um return falso. E aí, veja o que a jQuery vai passar ali no elemento. Está aqui, isso aqui é um evento. Está vendo? Deixo esse evento para lá. E vou fazer o seguinte. Diz a garrafa. Só vai funcionar o Diz se eu transformar isso aqui em uma função real. A Zero Functions não tem Diz ali, né? Está lá. Ok. Então, Diz a garrafa. Está ali. Você está vendo que ele pegou um caminho inteiro, né? Então. Aqui eu vou mandar um GetAttribute para ele pegar o valor que de fato está escrito lá no atributo HTML e não tentar resolver a URL. Veja. Ah, faltou. As aspas aqui. Viu ali? Ok, né? Então, isso aqui eu posso mandar para uma jQueryzinha assim, ó. Toggle Class Active Vamos ver se funciona. É isso aí, ó. Ok? Show hide faz o item aparecer e sumir. Agora, você pode estar se perguntando como é que faz isso sem jQuery, né? Então, eu vou salvar esse arquivo como jQuery HTML para a gente poder comparar depois. Vou editar o arquivo sem jQuery e você vai ver que eu vou ter que escrever um pouco mais de código. Então, eu vou fazer assim. Então, eu vou fazer assim. AdventListener Load Quando terminar de carregar a janela eu vou fazer eu vou fazer query selector all em ponto toggler mandar no for it para uma função que vai receber um link e que vai atribuir um evento como AdventListener click a função recebe um evento deixa eu só fazer um teste aqui tem um toggle tem legal então, a função recebe um evento ela vai fazer preventDefault para não navegar e vai fazer document.query selector link.gack attribute href ponto class list opa ponto toggle active desse jeito e vamos ver se funciona está lá funcionando igualzinho e agora eu vou colocar os dois códigos lado a lado para você poder comparar então split vertical abri o código com jQuery aqui esse meu aqui ficou um pouco grande eu vou fazer assim muito bom e veja aqui olha só no código com jQuery eu escrevi seis linhas enquanto no código sem jQuery eu escrevi nove linhas a solução é bastante semelhante a sintaxe muda bastante jQuery dólar para tudo e aqui eu preciso usar funções nativas do DOM mas veja que são nove linhas aqui e em troca de escrever essas três linhas a mais eu economizei 86k ok carreguei uma biblioteca menos economizei 86k e tenho uma performance muito melhor então o Vanilla JS é um framework que você vai ter que escrever um pouquinho mais para você usar o super framework aqui mas a performance é muito muito melhor vale a pena conhecer vale a pena até porque a escolha não é vou usar Vanilla ou jQuery porque o Vanilla já está lá já está incorporado no navegador então se você vai por jQuery isso não te impede de usar Vanilla você pode então é sempre sempre útil lembra a web é construída com HTML CSS JavaScript então você precisa saber essas coisas estuda JavaScript beleza semana que vem falei ontem sobre isso a gente vai publicar alguns vídeos com aulas um pouco mais densas sobre esse assunto esses vídeos não vem aqui para o YouTube são vídeos mais longos então para você assistir você tem que assinar a nossa lista como é que você assina a nossa lista assistindo uma das aulas que a gente já fez então a gente vai deixar aqui embaixo um link para um curso sobre terminal do Linux introdução ao terminal você clica no link coloca seu e-mail lá você vai poder assistir o curso sobre terminal se você não tem interesse você pode ignorar o curso é claro mas você vai ter assinado a nossa lista e aí você vai receber as novidades a gente vai passar semana que vem e a próxima falando sobre JavaScript sobre Vanilla JS sobre o que você tem que estudar beleza valeu e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma